It's the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feel so hold me, hold me, hold me Ok, tá bom, tá bom, pode parar, já, chega, chega, obrigado Sério? Ela tá indo super bem Podemos ao menos deixá-la terminar? Até onde eu sei, eu sou o agente e você é minha assistente Posso tentar cantar outra música? As pessoas amam quando eu canto a dela Qual o seu nome mesmo? Chrissy Elliot Chrissy, olha só, sendo sincero, não tem nada a ver com a sua voz Mas pra ser bem-sucedida nesse ramo, você tem que ter o pacote completo, tá bom? Tem que ter a aparência, o estilo e o corpo e, querida, você não tem nada disso Você não vai ser uma artista bem-sucedida, tá bom? Por favor, eu, ser cantora, é o meu sonho, se puder Olha, eu não tenho tempo pra isso, sabe? Por que você não tenta outra profissão? Talvez como chefe ou crítica gastronômica? Na verdade, você claramente gosta de comida, então? Olha, se não se importa Eu não acredito que tratou ela assim Ela foi a melhor cantora que ouvimos o dia todo Cantoras com a aparência dela não ficam famosas e com certeza não ganham premiações Mas não é o exterior que importa É o que vem de dentro Ela tem talento E é isso que importa Se eu fosse você, pararia de falar agora mesmo pra não ser demitida Próxima Tá vendo só? É disso que eu tô falando Oi, você deve ser a Jessie de I Isso, sou eu mesmo Uau, você é exatamente o que eu estou procurando Ok, então vamos, pode começar quando estiver pronta Ótimo Uau, isso foi incrível Digo, a voz precisa melhorar um pouco Mas você é exatamente o que eu quero Estilosa, é bonita e é magra Olha, quer saber, eu já consigo até ver A vencedora do prêmio de melhor artista revelação é Jessie D Ah, obrigada Quer saber? Quero assinar com você, agora mesmo Ai meu Deus, é sério? Sério? Por que você não vai lá pra fora e espera por mim? Eu vou levar a documentação Obrigada, tá bom, combinado Não pode estar falando sério Ela nem foi a melhor cantora A gente devia assinar com a Jessie Ela que tem talento de verdade Ok, mas a Jessie não vai ficar famosa Porque ela está acima do peso E não é atraente Olha, eu realmente acho que você... Acha? Como assim você acha? Espera um pouco Eu não pago você pra achar Eu te pago pra fazer o que eu mando fazer Mas eu sou... Quer saber, eu tô de saco cheio de você me retrucando toda hora Olha só, você claramente não entende o que é preciso... Ela tem talento de verdade Olha, quer saber? Você está demitida O que? Olha, eu sou... Só vá embora Eu sou... Agora! Ivete ficou devastada e saiu de lá aos prantos Isaac acabou assinando o contrato com a Jessie E virou agente dela Imediatamente, Isaac leva a Jessie pra gravar seu primeiro álbum E eles passam muito tempo juntos no estúdio Em poucos meses, eles terminam o primeiro álbum dela Isaac não podia estar mais confiante O álbum virou um grande sucesso da noite pro dia Jessie se tornou uma das artistas mais ouvidas E começou a ser reconhecida em todos os lugares por onde ia Ela até foi indicada ao prêmio de melhor artista revelação de 2021 Isaac tinha certeza de que o prêmio seria dela E então, alguns meses depois, chegou o grande dia da premiação E agora, um momento que todos estavam esperando Vamos anunciar o melhor artista deste ano Lembra do que eu te falei quando te conheci? Você tem a aparência ideal pra ganhar esse prêmio O prêmio de melhor artista revelação de 2020 vai para... Kissy Elliot Isso é uma piada, não é? Meu Deus, parabéns Obrigada Eu tô tão surpresa com isso Eu não sei nem o que dizer Pois eu vou falar algo Não, não fala não Primeiramente, eu gostaria de agradecer minha... Quer saber? Isso é ridículo, olhem pra ela Como alguém com a aparência dela ganha um prêmio? Em primeiro lugar, como você foi nomeada? Olha, não foi nada fácil chegar até aqui com alguém que... Bom, tem a minha aparência Sabe, eu fui em todos os agentes atrás de alguém que quisesse assinar comigo Todos zombaram de mim e disseram que alguém com a minha aparência nunca se tornaria uma artista de sucesso Mas isso foi até eu conhecer uma pessoa maravilhosa que acreditou em mim Enquanto os outros me julgaram pela minha aparência, ela enxergou os meus dons Então, ela virou a minha gente E com a ajuda dela Eu consegui ter a confiança que eu precisava pra gravar álbuns E ganhar o prêmio de melhor artista revelação Então, veja só A pessoa que eu quero agradecer É a minha gente Ivete Eu te amo Por mostrar não só a mim mesma, mas a todos Que não é o exterior que importa É o que vem de dentro Espera, eu conheço essa Mãe, o que é isso que você tá fazendo? Fazendo TikTok Você é muito velha pra fazer TikToks O que tá querendo? Que a gente perca seguidores, é? Não Querida, olha Me desculpa, eu só tava tentando Me envergonhar É isso que tá querendo fazer Valeu mesmo, mãe Meninas, vamos Ai O nosso vídeo só tem 3 mil curtidas Eu não sei como algumas pessoas conseguem milhões de curtidas É Imagina ser tão famosa quanto a Alison Day Eu sei É o meu sonho Ser uma TikToker famosa Olha o que eu trouxe Limonada Mãe, que negócio é esse que tá vestindo? Você não é adolescente É uma tie-dye Igual a de vocês Vai dizer que não é fofo Se você tivesse metade da sua idade Para com isso Então Eu tava pensando que a gente podia fazer um vídeo pro TikTok juntas Eu aprendi uma dancinha nova Ela é mais ou menos assim Eu gosto disso O quê? Você não ouviu o que eu disse antes? Você é muito velha pra fazer TikToks Eu não sou velha Eu soube que tem muitas mães no TikTok E eu quero abrir minha conta Vocês Bem que podiam me ajudar no meu primeiro vídeo Por favor É claro que não Se as pessoas descobrissem que minha mãe tava fazendo TikToks comigo Todo mundo ia me zoar na escola Ok Então A gente podia Ir ver um filme Ou Ir no shopping Quem sabe Não Você não entendeu ainda Eu não quero que você se vista como a gente Eu não quero você saindo com a gente E com certeza eu não quero você fazendo TikToks com a gente Por favor Só sai Eu só queria Vai logo E tira essa blusa Finalmente Eu achei que ela nunca iria embora Então Oi meu bem Olha só o que eu pintei Meu bem Meu bem o que foi? Não é nada mãe Vai me fala o que foi Eu só tava tentando fazer uma dança com a Desiree e as amigas Pra um aplicativo chamado TikTok Você sabe que o meu sonho Sempre foi poder dançar Mas ela basicamente riu de mim E disse que eu sou velha Ela provavelmente tá certa Eu não sei o que eu tava pensando O que você disse? Muito velha? Meu bem Você nunca é velha demais pra ir atrás dos seus sonhos Você não entende mãe Querida, olha pra esse quadro Ele é lindo, não é? É, é sim Mas o que isso tem a ver com o assunto? Eu aprendi a fazer essas pinturas há pouco tempo E eu já tinha 60 anos Eu não deixei a minha idade me impedir de ir atrás do meu sonho E você não deveria deixar a sua idade impedi-la de ir atrás do seu Uau Você tá certa Eu nunca pensei desse jeito Mas O que foi? A Desiree e as amigas não querem fazer um TikTok comigo E eu fico envergonhada de fazer isso sozinha E quem disse que precisa fazer sozinha? Eu faço com você Sério? Mas Você não se acha um pouco velha pra fazer um TikTok? E quem disse? Ok Vamos fazer isso Sim, meu amor Vamos nessa A mãe cria o seu perfil no TikTok e grava a sua primeira dança Ela continua praticando todos os dias e continua carregando novos vídeos Em pouco tempo, a mãe começa a ter muitas visualizações Ela se torna muito popular e é reconhecida em todos os lugares por onde ela passa E então, num certo dia, ela vai buscar a sua filha na escola Não acredito que a sua mãe tem tantos seguidores Eu sei No último vídeo, ela teve mais de um milhão de curtidas Ai, meu Deus Eu não acredito que você... Olha Ela tá ali Claro Os meus amigos não vão acreditar nisso Obrigada Oi, meninas Oi, senhora Jackson Oi, senhora Jackson Oi, mãe A gente assistiu todos os seus vídeos É, não dá pra acreditar como você ficou famosa Mas eu não entendo Pensei que tinha desistido quando eu disse que você era muito velha pra fazer TikToks O que te fez mudar de ideia? Bom, eu... ia desistir mesmo Mas aí, uma pessoa muito sábia me lembrou que... Você nunca é velha demais pra ir atrás dos seus sonhos Uau Eu amei isso Eu também Ei, mãe Na verdade, a gente tava pensando se gostaria de fazer um TikTok com a gente É Isso ia ser, tipo, muito legal mesmo É A gente ia ganhar muito mais seguidores Ahm... Deixa eu pensar nisso É claro que sim Eu adoraria Vamos logo E... corta! Fechou, pessoal Xis! Tá na mão, Royalty Family Uma espiadinha na gravação do novo vídeo do Ferran Tudo tava tão perfeito Eu amei demais Mal posso esperar pra que vocês vejam o resultado Ferran, vem dar oi pros seus fãs Falou! Você gravou o vídeo da tua música nova Como é que você tá se sentindo agora? Eu tô mega feliz Eu mal posso esperar pro vídeo sair Vai ser muito da hora Todo mundo tá ansioso pra ver Geraldine Santiago disse Esse vídeo vai ser hit Eli Gonzalez disse Ansioso pra assistir Karen Reis falou Ahm... Legal, a gente vai fechar a live agora Muito obrigado por assistir O videoclipe sai semana que vem Fiquem ligados pro lançamento E não esqueça Seja Royalty É nóis Filho, eu tô tão orgulhosa de você É, moleque Esse vídeo vai ser um hit Vocês viram os comentários? É claro Todo mundo adorou Não Os que falaram mal de mim Um monte de gente tá me zoando Ferran Não pensa nisso Como que eu não vou pensar nisso? Os comentários estavam bem ali na minha frente Qual é? Foca nisso aqui Você acabou de gravar o videoclipe da sua música Você é um menino muito talentoso Não deixa ninguém falar o contrário Ok? Uhum Tá legal Eu vou tentar não me afetar com isso Boa, garoto Agora vamos comemorar com todo mundo Ô, pessoal Foi legal? É! Tão tudo mais, cara Ai, meu Deus O vídeo tá tão bom Ferran Vem ver o seu vídeo com a gente Já saiu Tenho uma surpresa pra você Até que enfim Antes do vídeo, eu quero te mostrar uma coisa O que é isso? A gente vai fazer um encontro com os fãs no teatro Vai ser tipo uma festinha Vai ter comida E jogos E a gente alugou o teatro só pra você apresentar sua música Cara, que legal E vai ter Fortnite? É claro Falou Ok, ok Isso vai rolar no sábado Mas Você tá pronto pra ver o seu vídeo? Sim Eu esperei a semana inteira Ok, vamos lá Você é tão lindo Ah, qual é, mãe? Eu sou um rapper agora Você não pode ficar me apertando desse jeito Ok, meu minho superstar Isso tá da hora Eu falei que ia ser um hit Não dá pra ficar parado Eu vou dançar Opa, vamos lá Ei, mas o que foi isso? Você viu os comentários? Filho A gente falou sobre isso Não dê atenção pra essas coisas Mas eles são tão ruins Eu não consigo fingir que não tem nada rolando Ok Deixa eu te perguntar uma coisa Você se divertiu fazendo vídeo? Sim E você gostou do resultado final? É, tá incrível Eu amei ele Ok Então é isso que importa Não deixe essas pessoas estragarem o seu momento Você tá certa, mãe Eu vou tentar Perfeito Era isso que eu queria ouvir Vamos ver de novo Não são só uns comentários São exatamente todos os comentários É só rolar pra baixo Olha Tá vendo quanta gente amou o vídeo? Não, eles me odeiam Eu não queria ter postado essa droga de vídeo No meu canal Talvez seja bom dar um tempo pra ele se acalmar E desativa os comentários Ok Eu só não queria ver ele passar por isso A gente devia estar comemorando Ele só tem 11 anos E pelo menos ele tá tentando Quantas pessoas estão fazendo música aos 11? Eu queria que eles soubessem como isso é difícil Eu sei De verdade, eu sei E olha Era só ir mais pra baixo Pra achar vários comentários legais Tem tantos Era o que eu queria falar pra ele Comentários ruins são como óleo em água Eles sempre sobem pro topo Mas certas pessoas vivem dessa negatividade Ok Desativado Quem tá pronto pro Heifer run? Foi demais One shot One shot One shot One shot One shot One shot Ai, eu acho que ele ficou mal com os comentários Meu, eu não vi ele assim faz um bom tempo Se ele não aparecer logo eu vou ter que avisar todo mundo que... Posso ouvir um X! X! É isso aí! A estrela chegou! O Heifer run tá na área Eu tô tão feliz que você veio É claro Quem quer uma foto? O cara é incrível Um verdadeiro super star bem aqui na frente Ei amor Não esqueça de filmar a decoração da festa Boa ideia Cara, o que ele tá vestindo? Ei, não basta ele ser um rapper ruim Tem que se vestir mal também Viu? Eu preciso de outra bateria Eu volto já, tá? Oh, acho que ele ouviu a gente Olha como ele tá tristinho Que foi? Você vai chorar? Estamos surpresos que você quis fazer esse encontro É, você devia ter escutado a gente e desistido de vez Peraí São vocês que estavam mandando aqueles comentários ruins pra mim? Não eram ruins, eram fatos A gente veio ver o quão cringe você é na vida real É, até agora você não decepcionou Tá legal? Quem tá pronto pra ver o Heifer run cantar? Fernando, pera Onde você tá indo? Que otário O que vocês disseram pra ele? Nada Não, isso é mentira Eles fizeram bullying com ele Sim Eu ouvi tudo também 6-2 Fora Já Cara, você é mais cringe que o Ferran Ei, agora a gente sabe que é de família Ferran, o que passou? Ai, aqueles caras estavam me zoando São os mesmos que estavam fazendo aqueles comentários horríveis quando o vídeo saiu Eu me livrei dos haters Estão fora Tarde demais Eu não vou voltar pro palco Ninguém curte minha música mesmo E todo mundo me acha cringe Ferran, isso não é verdade Você tinha muitos fãs lá fora E tem mais gente vindo pra te ver cantando Eles só vão rir de mim de qualquer jeito Eu devia saber que a música não é coisa pra mim Mas eu pensei que você tinha se divertido gravando Me diverti No passado Deixa eu te perguntar uma coisa Você lembra que quando eu comecei a gravar os meus vídeos As pessoas faziam muita piada com o meu sotaque? Algumas ainda me zoam Mas você acha que isso deveria me impedir de gravar mais vídeos? Não Exatamente O que eu aprendi há muito tempo atrás é que Sempre que alguém tá tentando conquistar algo grande Outra pessoa vai tentar atrapalhar Mas você não pode se deixar levar Sua mãe tá certa Aqueles haters só estavam tentando te atingir pra te fazer desistir É muito fácil criticar de longe Mas você não tá vendo eles fazendo música, né? Se eles fizessem, saberiam como é difícil A parte importante é não deixar que te intimidem Caso contrário, você já deixou eles vencerem Olha A gente não vai te forçar a fazer algo que você não queira Mas se é isso mesmo que você ama Então você precisa continuar por si mesmo A gente sempre vai apoiar tua decisão Só me falar que eu vou lá fora e digo pro pessoal que o show tá cancelado Eu tenho uma palavra pra vocês E o que é? Demorou! Isso é? Eles querem te ver Então não vamos deixar eles esperando Tá legal, tá legal Sabe, eu não quis me apresentar por conta das coisas horríveis que as pessoas estavam falando Mas aí eu lembrei Eu não faço isso por eles Eu faço isso por vocês, galera Tá legal, vamos começar Um, dois, três Eu tô tão orgulhoso, filho Você é muito boa A plateia tava tipo... Ok, ok, ok Só para Ah, meu Deus Hey, Ferran, eu sou muito sua fã Posso tirar uma foto? Claro, vamos lá Muito obrigada Imagina Na verdade, ela também quer ser cantor um dia Sim, mas... Eu sei lá Tenho medo de não ser boa o suficiente Ou das pessoas zoarem comigo Olha, eu sei bem como é Você liga pro que as pessoas falam? Mas... Você é o rei Ferran Ah, vai por mim Você nem sabe o que é... Ora, ora, ora Olha quem tá aqui Ainda fazendo aquele lixo de música, pelo visto Ei, se você não tem nada de bom pra dizer... Mãe, mãe, mãe Deixa comigo Ah, é? O que você vai fazer? Cantar até que eu morra de tédio? Não, eu só queria agradecer Você tá me agradecendo... Pelo quê? No começo, quando eu vi os comentários ruins Eu pensei muito em desistir Mas daí eu percebi que não importa o que eu faça Eu sempre vou ter algum hater Agora uso isso ao meu favor Pra chegar mais longe Então valeu pela motivação Eu sou muito grato Que seja, isso é esquisito Tô fora Uau, eu não acredito que isso aconteceu Viu só? Sempre que alguém tá tentando conquistar algo grande Alguém sempre aparece com coisas negativas pra dizer Mas você não pode se deixar levar Uma pessoa muito esperta me disse isso Uau, eu adorei isso Muito obrigada Eu nunca vou esquecer Então, não tenho dúvida de que você vai conseguir Vai saber, a gente pode até fazer uma música juntos Ah, meu Deus Sim, muito obrigada Tchau Até mais Eu tô tão orgulhosa de você Filho, você é tão lindo Mãe, não O que eu te falei sobre isso? Eu sou um rapper E eu não quero que ninguém saiba Que minha mãe faz isso comigo Por que não? Eu achei que você não ligava Pro que os outros pensavam Ah, é Você tá certa Só uma vez Ih, o tio Ai, tô tão animada, filha Tô com um bom pressentimento dessa vez, hein? Só faz que nem a gente ensaiou, tá bom? E aquela foto que a gente tirou Você colocou no seu portfólio? Sim Tá aqui Beleza Ah, você vai se sair muito bem, tá bom? É só ser você, ok? Tá Ah, e me liga quando acabar, tá bom? Te amo Eu te amo Tchau Você viu que o diretor de elenco também tá escalado pra campanha da Kylie? Sério? Seria incrível um trabalho desses Né? Com licença Você disse que a Kylie tá procurando por modelos? Sim Ahm Mas é uma campanha de maquiagem Então eu acho que eles não estariam interessados Mas como assim? Eu amo maquiagem Hmm Pega a dica Eles não teriam interesse em alguém Como você Hmm Mas como assim eles não teriam interesse em alguém como eu? Olha, modelar é sobre mostrar um produto Não é? E o trabalho da modelo é se camuflar no espaço O que provavelmente seria difícil pra você Porque iria causar uma distração É o conceito básico Seu agente não te disse isso? Hmm Eu não tenho um agente Eu tenho uma empresária Quem? A minha mãe Ela... Ela me incentivou a modelar de verdade Ao invés só de ficar no Instagram, sabe? Ela me ajudou com meu portfólio e tudo mais Amada Ninguém vai te levar a sério Se a sua mãe é sua empresária Funcionou para os Kardashians Olha a Kendall Jenner Ela é uma das modelos mais bem pagas do mundo Você já fez alguma coisa profissional? Ainda não Bom, mas eu já recebi um ou dois patrocínios pelo Instagram Esse é o problema hoje em dia Todo mundo acha que pode ser modelo Só porque ganha uns likes no Instagram Quantos seguidores você tem? Hmm Eu não sei Deixa eu ver Olha só, quase dois mil Dois mil? Eu tinha isso no ensino fundamental Você usa Photoshop nas fotos? Não Eu uso maquiagem Eu sempre escondo o meu vitíligo com base e com corretivo Então, por que você não fez isso antes de vir aqui hoje? Porque a minha mãe sempre me incentiva É me aceitar como eu sou e eu resolvi tentar Querida Eu vou te dar um conselho Se você quer ser mesmo modelo E trabalhar profissionalmente Vai ter que cobrir isso aí com maquiagem Por isso que você precisa de um agente fora a sua mãe Tá bom? Como que você soube desse teste de elenco? Eu vi um anúncio na internet Você veio pra um teste aberto Que fofa Teste aberto é uma piada Eles nem te olham se não tem um agente Wendy Thomas Boa sorte Portfólio Nome Wendy Thomas Agência Nenhuma Odeio o teste aberto Beleza Vamos ver Sua pele? É assim desde que eu sou criança É Se isso for um problema Eu posso cobrir com maquiagem Eu sempre cubro com base e com o corretivo Cobrir? É Perfeito É sério? Eu tava procurando por uma garota como você O fotógrafo vai pirar quando te vê Tá contratada Eu preciso de você aqui amanhã Alex Alex passa pra ela os detalhes Ai meu Deus Obrigado, 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 obrigado Eu não acredito que isso tá acontecendo Eu já fiz tantos testes E esse é o primeiro que eu consigo Tô pensando nela com a Diana e a Genevieve Podemos fazer assim? Uhum Bom Eu não vou decepcionar, eu juro Eu posso ligar pra minha mãe? Sim, sim, vem amanhã desse jeito mesmo Fechado Beleza Você viu que o Stefan Anondo é o fotógrafo? Mentira Ele não fotografa pra Vogue e outras marcas? Depois da maquiagem, já podem se trocar Diana Você vai de Dior No primeiro look Genevieve Você vai de Halston E Wendy Você vai usar esse Me dá um segundo Tem certeza que é isso mesmo? Eu pensei que ia usar alguma coisa tipo aquilo Não É isso que eles pediram Eu só sigo ordens Se quiser, pode conversar com o fotógrafo Pode me levar até ele? Ah, claro Vamos, rápido Stefan 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 Ela quer falar com você Licença, oi Eu sou a Wendy, uma das modelos Oi Você é modelo com pele diferente? Sim Sou eu Fiquei tão empolgado quando o Joy me mostrou sua foto Ah, você vai ser ótima hoje Obrigada Tem a possibilidade de eu usar outra roupa? Por quê? Eu mesmo escolhi todas as roupas Sim, os outros vestidos são incríveis Mas o meu é horroroso comparado a eles Sim Você escolheu isso de propósito? É claro Mas por quê? Ninguém te disse? Disse o quê? O conceito pra... Tá O conceito das fotos Ok Ok Nós vamos ter lindos cisnes Sim E eles estão em volta do patinho feio E você é o patinho O quê? Sim Quando eu dei ideia pro cliente Ele amou demais Bem alta costura Bem chique Ele falou E daí a gente te encontrou E foi meio que... Meio que o destino Tipo, não poderia ter dado mais certo Então você só me contratou Porque me achou feia Tá triste? Por que tá triste? É uma ótima oportunidade pra alguém Como você Ah, como assim alguém como eu? Olha Amada Ninguém mais vai te contratar Tá? Seja mais grata Tem um milhão de meninas que mataria Pra estar na sua posição agora Mas eu não Onde você vai? Volta aqui Vou chamar um Uber e vazar Não, não, não Você não pode fazer isso Você assinou um contrato Você recebeu um cheque É É verdade Pode ficar Eu tenho dignidade Você sabe quanto custa isso aqui? Milhares de dólares Milhares de dólares vão pro lixo se você sair Escuta aqui Eu trabalho pra muitas marcas E eu vou garantir que você não... Sua carreira terminou, patinho Voltem a trabalhar Wendy? Filha? Você não me ligou? E aí, como é que foi? Eu não quero conversar Wendy? Filha? Filha? Wyn? Wyn? Tudo bem? Por favor Me deixa sozinha Por favor, Wendy Fala comigo O que houve? Eu sou uma idiota Eles só me contrataram Porque eles queriam Eles queriam Um patinho feio Eu fui uma piada Pra todo mundo Ai, filha Você sabe que não é verdade Você não é uma piada Sim, eu sou Tô fazendo testes há meses E a única vez A única que me contrataram Foi essa Não acredito que eu pensei que eu pudesse Que eu pudesse ser modelo Filha Do que você tá falando? É claro que você pode ser modelo Você não pode deixar uma experiência Impedir que você faça o que você sempre quis fazer, filha Mas não é só Só essa experiência, mãe Tem sido rejeição após rejeição As outras garotas estão certas Modelos precisam se camuflar E eu nunca vou poder fazer isso assim Filha Ser modelo é sobre isso Olha Você acha que as melhores modelos se camuflam no fundo? Kendall Jenner Cara Delevingne Wayne e Harlow Elas só conseguiram porque tinham conexões Não, filha Elas conseguiram Porque abraçaram O que as torna diferentes Minha flor Ser única É o que te faz linda Só tá falando isso Porque é minha mãe Não Eu tô falando Porque você precisa ouvir Olha Se quiser desistir Isso é com você Mas filha Por favor Por favor Pelo amor de Deus Por favor Não desista Porque a indústria é cega A indústria é cega Até o fotógrafo disse Que eu não conseguiria outro trabalho Esquece ele O que ele sabe? Ele sabe tudo Ele é o melhor na área Ele fotografa na Vogue Todos os designers Uma crítica ruim dele E acabou Nenhum diretor Fotógrafo ou agência Vai me dar outra chance Você não precisa dessa gente, não É Eu preciso, sim São eles que dão oportunidades Para as pessoas que São como eu Então Pra que esperar que eles te deem uma oportunidade Se você pode criar a sua própria Você não precisa de uma revista Para ter público Seu público Está bem aqui Eu mal tenho seguidores Olha Talvez se você não se escondesse Atrás de tanta maquiagem Isso mudaria, filha E quem vai querer me ver Além disso Eu nem sei por onde começar Então Vamos descobrir juntas Desde que você seja você mesma E aceite o que te torna única Sempre vai ter sucesso E aí? E aí podemos Só Só tentar? Tá Com o incentivo da mãe Wendy decide continuar tentando Dessa vez quando ela cria conteúdo Em vez de esconder o que a torna diferente Ela aceita o que a torna única Com o passar do tempo Ela começa a fazer sessões de fotos diferentes Mesmo que sua mãe seja a fotógrafa Ela não deixa isso abalar sua coragem Quando é hora de postar fotos A princípio ela quer voltar para sua zona de conforto Mas sua mãe a lembra de sua promessa E Wendy concorda Com o passar do tempo Os seguidores de Wendy começam a crescer rapidamente As pessoas amam o quão autêntica e real ela é A mãe e a filha não poderiam estar mais empolgadas Enquanto seus seguidores crescem Os patrocínios também Ela começa a receber pacotes de marcas de todo o mundo Querendo que ela promova seus produtos Wendy estava finalmente começando a viver a vida Que ela sempre sonhava E então um dia Ela trabalha para uma de suas marcas favoritas Bem-vinda à Kelly Cosméticos Oi Você é Wendy Thomas? Sim Ótimo Fique à vontade, já volto Beleza O que você está fazendo aqui? É, pensei que você tinha desistido daquele dia das fotos Eu vou fazer foto às 10 horas É o nosso horário Bom, acho que eles queriam outro patinho feio A própria Wendy Estou tão empolgada para a gente trabalhar juntas Vai ser incrível Você vai usar esse Fabuloso Vocês duas vão usar aqueles Pera, pera lá Só um pouquinho Eu acho que tem alguma coisa de errado Sim, vamos usar esses Tudo certo Ninguém falou? A Wendy é a principal na campanha Então ela ganha mais O quê? Ela nem tem nenhuma agência Não, mas ela arrasa no Instagram Do que você está falando? Ela só tem dois mil seguidores Na verdade, muita coisa mudou desde a última vez Um milhão? Como isso é possível? Muitos seguidores Sendo a principal Eu não entendo O que você mudou? Digamos que Eu aprendi a me amar do jeito que eu sou O que me faz ser única É o que me faz Me faz ser uma pessoa linda Oi, mãe Oi, filha Eu amo isso Vamos indo Wendy Thomas? É tão bom te ver Minha filha segue você no Instagram Eu não acredito quanto você explodiu Parabéns Obrigada E olha Eu tenho uns projetos agora Que seriam perfeitos pra você E você ainda está procurando um agente? Eu posso conseguir uma reunião com um amigo Ele representa todas as grandes modelos Obrigada Mas eu já tenho a melhor agente E empresária e mãe Que eu poderia pedir Vamos? Vamos, sim Eu tava pensando Ei, pera Podemos falar sobre os nossos vestidos? Oi Sério? Rica Tchau Tchau